Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo resenha pra vocês pra contar sobre um produtinho que eu tô gostando muito de usar no meu cabelo principalmente antes de fazer chapinha ou escova, que danifica bastante os fios e esse produtinho ajuda a proteger o cabelo do calor, da chapinha, do secador e entre outras coisas que eu vou conversar com vocês no decorrer do vídeo então, vamos com o final Então a resenha de hoje é desse produtinho aqui, do Niki One ele é um leave-in, e agora eu vou falar sobre os benefícios que ele traz pro cabelo que são 10, tá? Aqui diz que ele repara o cabelo ressecado e danificado dá brilho, controla o frizz, é protetor térmico tuaviza e deixa com toque acetinado protege o cabelo sol com filtro UVA e UVB e protege a cor também desembaraçante, mantém o cabelo penteado por mais tempo previne as pontas duplas e controla o volume natural dos cabelos então, gente, são esses 10 benefícios que tem o produtinho eu vou mostrar pra vocês como é que eu aplico ele geralmente mas é o seguinte, você pode estar aplicando ele no cabelo seco aqui nas pontas ou se não, quando o seu cabelo tá úmido você lava o seu cabelo normalmente com shampoo e condicionador aí você vem e antes de pentear, você aplica o produtinho só que assim, ó, daqui pra baixo não tem necessidade de aplicar na raiz e tudo mais que ele vai estar ajudando a desembaraçar com o produto já aplicado no cabelo você vem, seca ele faz sua chapinha normalmente que ele vai estar ajudando a proteger e tudo mais o que eu pude notar no meu cabelo é o seguinte toda vez que eu passo ele quando meu cabelo seca natural ou com a escova eu sinto meu cabelo mais macio e as pontas dele parece que elas ficam mais quietinhas meu cabelo quando ele seca natural sem produto nenhum e tudo nossa gente, fica assim, ó eu sou cheia de frizz aí o cabelo fica assim, fica duro não sei, sabe? mas quando eu aplico o NIC1 eu vi que meu cabelo fica mais controladinho fica mais macio já vi várias resenhas positivas desse produto e eu tava esperando mesmo que ele fosse bom vou mostrar agora como é que eu aplico no meu cabelo pra vocês terem uma ideia tô aqui com meu cabelo molhado e essa é a forma que eu gosto de utilizar ele que é antes do secador ou antes da chapinha ele é um borrifador eu vou aplicar aqui na minha mão três borrifadas assim, ó já tá bom vou espalhar e passar aqui, ó no comprimento dos fios não tem precisão de passar na raiz, tá gente? só no comprimento dos fios mesmo e agora eu vou e faço a minha escova como eu faço normalmente vou passar rapidinho pra vocês se vocês querem aprender a fazer escova eu vou deixar nesse link aqui que eu já ensinei em outro vídeo, tá? então é assim que eu uso com o cabelo úmido eu venho e aplico assim nas pontas e tal e eu deixo secar naturalmente ou então eu venho e faço a escova e aí bom meninas, tem me aqui, ó já finalizei o cabelo ele fica bem gostoso de pegar, gente bem macio as pontas ficam bem, ó tá vendo? não fica aquela coisa espigada fica mais do jeitinho que eu gosto toda vez que eu faço escova eu gosto de deixar as pontas mais pra dentro, assim ou mais, assim, onduladinho no final não gosto daquela escova reta e esse produtinho ajuda na hora de escovar o cabelo e tudo mais ele não deixa as pontas ficarem tão espigadas, assim que nem normalmente fica quando a gente faz escova e o cabelo tá ruim eu gostei muito do resultado que ele dá, gente por isso que eu vim mostrar pra vocês já usei várias vezes já tem mais ou menos um mês que eu ganhei por aí e eu tô gostando muito dele no meu cabelo e é esse o resultado final vou mostrar de pertinho as pontas pra vocês verem como é que tá não ficou espigada, tá vendo? deixa eu pegar aqui do cabelo todo olha só, o cabelo fica bem, assim quietinho a ponta o cabelo tá bem brilhoso e o frizz tá bem controlado aqui pra vocês verem as pontinhas bem comportadinhas ó dá pra ver aí que elas não tão assim espigadas e atrás, ó, o resultado final ele não fica com o cabelo oleoso ele deixa o cabelo bem bonitinho o frizz fica bem controlado e as pontas, gente olha só eu não gosto de fazer escova pra deixar as pontas lisinhas, lisinhas eu gosto de deixá-las mais onduladinhas e ele ajuda bastante a fazer isso as pontas ficam bem quietinhas, ó e assim ficou o resultado final e meninas, é super fácil de aplicar ele não deixa o cabelo oleoso não deixa o cabelo pesado aquela coisa assim é só você controlar as borrifadas uma vez eu utilizei ele que eu coloquei muitas borrifadas e meu cabelo ficou assim pesado, sabe? então é o seguinte eu gosto de aplicar de 3 a 5 borrifadas na mão aí eu venho espalho aqui assim depois que eu passo no cabelo eu não aplico direto não, tá? mas também pode aplicar direto, tá gente? é porque eu gosto de aplicar primeiro na mão espalha e pego assim todo o cabelo e você encontra o Link One a pronta entrega lá na Femme Cosméticos foi eles que me mandaram o produtinho pra mim poder resenhar pra vocês tá? vocês tenham gostado da resenha gostado desse tipo de vídeo e eu quis mesmo mostrar pra vocês o tanto que é importante a gente tá cuidando do cabelo antes de utilizar secador chapinha é muito importante tá passando um protetor térmico e o Link One além de protetor térmico ele tem todas essas funções que eu falei pra vocês então assim eu tô gostando muito desse produto e quis mostrar essa resenha pra vocês em vídeo que acho que dá pra ver melhor do que em foto se vocês tiverem gostado cliquem no joinha aí pra mim e se inscrevam no canal, tá gente? um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau